O painel de hoje foi muito interessante, porque sua temática era muito boa. É saber como está a governança mundial e qual é o papel do Brasil nesse sentido. Eu, quando falei, falei, em primeiro lugar, sobre o papel do Itamaraty na política externa. E, em segundo lugar, na presença internacional do Brasil. Eu acho que há esperança, eu acho que o Brasil poderá continuar a sua marcha em direção a uma posição mais forte no contexto da comunidade internacional.